É possível zerar Resident Evil 4 somente com Magnum? Eu testei e foi em live, que agora estão fazendo um teste na plataforma de lives Trovo, me siga lá, não se esqueça. Vou tirar o link na descrição. E em live, fiz o teste de se é possível tirar Resident Evil 4 somente com Magnum. Como vamos iniciar com a Magnum? Será que assim teremos balas suficientes para zerar o game? Então esse é mais um vídeo para experiências do canal e a parte 2 de experiência das Magnums. Claro, se não viu a parte 1, veja antes de ver essa daqui, obviamente. Então sem mais enrolações, bora lá ver como foi a experiência das Magnums. Mas antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para estar na meta de 500 mil inscritos, que chegando lá farei o vídeo Master Reset à Origem. Também, claro, veja o link das camisetas do canal na descrição. Adquira a sua para ajudar o canal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela Next Level. Recentemente sorteou 50 reais por hora nas minhas lives da Trova. Então é bom você acompanhar por lá e ficar esperto. Logo que tiver novidade do Next Level, irei compartilhar aqui. E as regras da experiência estão aparecendo aí na tela. E daqui, bora continuar que paramos no episódio passado. Onde com muito esforço conseguimos juntar 17 balas de Magnum. E agora temos que libertar a Ashley, mas com a Magnum, usar a granada e objetos. Bora fazer isso, vai. Porque senão vai ser muito complicado. E daqui eu voltei lá numa área onde deixei uma granada explosiva para trás. E como lá embaixo é um objeto, eu acabei usando a granada aqui para libertar a Ashley. Eu fiz isso porque aqui já é obrigatório usar Magnum nesses ganados otários. Mas quantas balas eu preciso, será? Para começar, são 3 ganados. Ou seja, 3 balas de Magnum aqui. Aí nasce o vermelhinho que tem que se matar o mais rápido possível. Porque senão, spawna mais. Com duas, ele morreu. E aqui eu peguei 2 em um único tiro. Boa, haha, vai dar certinho. E com o último tiro do pente, consegui matar o último ganado. Caraca, velho, 7 balas deu certinho. Ficando com 0 balas no pente que eu posso tunar depois. Pois bem, depois de jogar com a Ashley, voltamos para o milho. Voltando para o mercador, infelizmente, não tínhamos capacidade para tunar a nossa Broken Butterfly. Mas tudo bem, agora estamos com a Ashley. Eu passo por aqui, pego todos esses itens, inclusive a Rocket Launcher de graça para vender depois. E agora podemos voltar em um local bem especial para essa experiência que é exatamente aqui com a Ashley. Ela vai de estranca para nós a porta. E lá dentro temos uma Broken Butterfly totalmente de graça. Ou seja, agora temos duas Broken Butterflies. Que já vem com 6 balas no pente. Cara, eu evito ao máximo ter que recarregá-las. Mas a minha dúvida era se daria para me tuná-las separadamente no mercador. Mas sim. Aqui aparece duas mesmo, legal, né? Legal, gostei, gostei. A única coisa ruim agora é que eu não posso vendê-las para comprar uma outra Broken Butterfly. Teria que vender as duas para o mercador reconhecer que eu posso comprar a Broken Butterfly novamente. Então se a bala das duas acabarem, já era, tem que recarregar manualmente. Pois bem, usando a nova Broken agora com 6 balas no pente. Chama! Uso um tiro nos dragões de pedra. Daqui chegamos na área da taça da rainha, onde tem esses objetos no teto. Aqui podemos usar totalmente a faca, cara. É possível, como você não experimenta só facas. Então, faca em objetos. Nessa parte temos dois ganados, onde precisamos usar duas balas de máquina. Boa. Vem. Tô sobrando mais três. Onde mesmo com três eu precisei aumentar a capacidade para oito. Ganhando cinco balas aqui no mercador. E eu não tô nem o Firepower, porque é muito dinheiro. Eu tô ficando com pouco dinheiro. Então antes vamos testar o Firepower a 15.0 nas armaduras. Aí é demais. Galera, eu quero juntar as três, ó. Um tiro só. Sim, aqui eu queria acertar os tiros nas três ao mesmo tempo para economizar o máximo. O que não é muito fácil. Mas testando individualmente... Um tiro só na cabeça, ela descabeça. Beleza. E na plaga, ela tanca um tiro. Nossa, mais de um. Não. Mas no terceiro tiro... Ela morre na plaga. Dois tiros, três tiros, velho. Fudeu. E agora testando no corpo. No corpo, um. Um, dois. Dois. Três. Vamos ter que recarregar o placa, a tonagem no máximo. Tem que deixar o Firepower no máximo mesmo. Então eu tornei para 17.0. 17.0. Deve ajudar. Droga, ainda mais de um tiro. Mas no corpo, continua a mesma coisa. Três tiros para mostrar a plaga. E na plaga? E na plaga, só mais um. Caraca! Ah, é verdade. É porque no corpo também tem a questão de que a plaga fica mais fraca. Então, beleza. Tiro no corpo, um total de quatro tiros. Três no corpo e só um na plaga quando a plaga nasce. Ótimo. Quatro tiros, eles morrem. Beleza. Tá, vamos fazer o seguinte. Eles vão se joelhar, aí dar o tiro como me dado na cabeça. Eu preciso matar as três com quatro tiros, mano. E isso eu quero tentar fazer agora. Acetar quatro tiros nas três ao mesmo tempo. Ou seja, com quatro tiros, matar as três. E eu sei que é possível que eu já fiz algo parecido na experiência da Handicam. Quer acertei as três, mas a última fez aquela animação. Essa animação não é boa. Bom, a Kano tem muito certo, porque eu só consegui matar duas. Delícia. Mas vemos que é possível. Mas não pegou em todos, tá vendo? Deu quase certo. E assim, ditativa e erro. E cara, eu fiquei aqui muito, mas muitas horas tentando. Pelo menos umas duas horas aí. Mas experiências, é isso. E até conseguir. Porra. Tomando sua armadura. Que isso, gratuito. Aqui foi quando eu tava tentando sincronizar as três armaduras. Andando por aí, né? Tentando sincronizá-las. Acertei um tiro nas três. Dois tiros nas três. Olha só que lindo isso, cara. E agora eu tenho que acertar o terceiro. E olha. Perfeito. Caramba. Ah, não. Eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Isso foi muito perfeito. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo usar essas quatro balas. Mas eu não vou conseguir fazer isso de novo. Ou seja, somente com quatro balas eu consigo rotar as três primeiras armaduras. Mas o problema é que temos que fazer isso duas vezes seguidas, porque temos as últimas três também. E aqui? Errei. Droga. Não nasceu por quê aquela, cara? Shit. Então lá vai outras tentativas. De tanto tentar, chega uma hora que eu cria uma boa estratégia para matar as primeiras armaduras. Que consegui algumas vezes. Sim, algumas vezes não. Que é assim, o primeiro tiro ali bem no cotovelo, eu pegar as três armaduras juntas. Esse é o tiro mais difícil, o primeiro. Que se todos fizerem a mesma animação, que é essa desse ajoelhar. Eu dou o segundo tiro na animação. E depois o terceiro pra se ajoelhar de novo e descabeçar bem na minha frente, sincronizadas. Perfeito. O último tiro pegando as três plagas. Aquele já havia conseguido fazer isso algumas vezes. Tanto que olha só o que eu falo. Pior que eu quase passei uma hora atrás, velho. Eu não consigo entender. Parece que você tem que dar sorte, sei lá. O problema é que essa mesma estratégia não funciona nas outras armaduras. Porque essa daqui não tem um cotovelinho pra fora igual a outra. Sim. Então eu tenho que arrumar outro jeito de sincronizá-las. O que pode levar muito tempo andando pelo cenário. Eu fiquei andando uns dois minutos aí pelo cenário pra ver se eu conseguia uma boa chance. E aí foi que... Sincroniza, sincroniza. O que aconteceu? Primeiro tiro sincronizado. As três se ajoelharam. Aproveitei e deu outro tiro. E mais o terceiro. Mano, olha isso. Agora é só mais um, cara. E... Ah, não tava sincronizado direito. De costas, de costas. Porra! Sincronizado e eu fiquei puto. Ia dar certo. Já foi mais uma vez ficar andando aí um tempão para tentar sincronizar as três e achar uma boa chance, mano. Eu não posso perder essa chance. Tem mais um tiro perfeito ali embaixo. Só acertar as três ao mesmo tempo. Olha o tamanho dessas plagas, velho. Esquisito isso aqui, esquisito. E agora, acho que é a chance. Ah, mano... Foi por pouco que uma única ainda ficou viva. Mas aqui aconteceu algo engraçado. Um inscrito chamado Esquadrão Telona, que já fez algumas doces na live, falou que doaria acho que 100 reais se eu conseguisse passar as armaduras até tal hora. Não lembro exatamente, mas acho que era 11 e 20. Porque eu já tava ali há umas duas horas já tentando. E o tempo aqui já tava esgotando nessa jogatina. E eu já tava vendo que eu não ia conseguir mesmo. Pô, Esquadrão, qual é? Manda mesmo assim, cara. E foi quando isso aconteceu. Manda mesmo assim. Não aceito. Primeiramente, passei das três armaduras. Tranquilo. Uma hora eu passo. Então isso aí já é delay. E na hora das últimas armaduras, assistam. Faltando apenas um minuto para dar a hora que o Esquadrão Telona falou que iria doar aquele valor. Olha só o que eu faço. Faltando um minuto. Faltando um minuto. Caraca. Que merda. Parece coisa de filme, cara. Mas foi tipo assim, no último minuto exatamente. Meu Deus. Depois de duas horas de tentativas. Aqui temos as áreas dos novos estadores. Onde não precisamos gastar uma bala de Magnus. Eu tenho que passar correndo mesmo, gastando algumas ervas aí. Então não tem porquê se aprofundar muito aqui. Uma hora eu consigo passar sem usar nenhuma bala. Minto. Na verdade usei balas de Red 9 ali na ponte. Só para recessão em objetos. Caralho. E aqui encontramos o Mercador. De outono a capacidade da Broken Butterfly. Que está com zero balas. Ganhando assim dez balas. Red 9 nos objetos de cenário. As madeirinhas. E daqui vou avançando. Na verdade não precisa ver, né? Caralho, velho. O cara se matou aqui, mano. Matou a galera. E daqui chegamos na área dos dois garradores. Ó, vamos aqui para chamar os dois ao mesmo tempo. Isso. Esses ganados atrapalham. Suga as garras. Suga as garras. Suga as garras. Minha ideia é fazer os dois ao mesmo tempo. Beleza, isso aí para a parede. Na parede. Mas não deu certo. Com esses dois ganados aqui, isso fica mais complicado ainda. Porra, velho. Meu Deus, por favor, mata esses ganados aqui. Alguém. O que vocês estão fazendo? Eles estão vendo... Eles estão... Cara. Vem também, vem também, vem também, vem também. Minha ideia é juntar os dois na mesma parede e conseguir acertar um tiro só. Cara, porque um vai em cada parede. É da mesma parede. É que os caras vocês vão, velho. Mano, que difícil. Vem, me ouve. Me ouve. E aqui finalmente os dois foram para a mesma parede. Beleza, beleza. Boa, 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 boa. Agora a ideia é acertar as duas plagas. Mas... Só se tem... A do garrador de armadura. Só pegou na plaga de um. Não pegou na plaga dos dois. E agora olha esse tiro. Peguei o garrador de armadura na plaga. Ao mesmo tempo com um ganado. Show irritante. Em outro momento eu tive uma outra oportunidade de matar o outro ganado. Então, mano, quer saber? Vai embora. Já mata o ganado e acerta o garrador. Stonks. Isso, vai lá. Colou as garras e... Vai! Por que só um ouve e o outro não ouve, cara? Que bizarrice é essa? E aqui eu percebi que é difícil controlar os garradores dois ao mesmo tempo. Eles têm uma energia diferente. Mas aqui se condizaram perfeitamente. Somente com mais um tiro. Caraca! Achei que eu ia ter que usar mais tiros. Quatro tiros bem dados passando. Ué, a Magno tá forte assim, mano. E agora chegamos na área do Verdugo. Ah, cinco balas de Magnos aqui, ó. A Magno mais forte eu deixei a 20.0 de Fire e Power. Já a outra, eu não tenho dinheiro pra tonada. Então, ficou o 13.0. Mas na hora de enfrentá-lo, claro. Eu somente espero o elevador vir. E aí, eu vou embora sem gastar uma única bala de Magno. Obviamente, não vou gastar bala à toa, né, meu querido? Mas eu sei que vocês querem saber com quantas balas de Magno um Verdugo morre. É por isso que eu salvei o game e voltei para testar aqui. Será que conseguimos com as balas que temos? Primeiro extintor, jogo no chão. Acerto três tiros de Magno no Verdugo. No terceiro, satanamente, ele sai do congelamento. Um tiro acabou indo descongelado. Bora lá para o segundo extintor. Mais dois tiros. Acabou as balas, então vamos aqui para a Magno a 13.0. Um terceiro tiro descongela. Terceiro cilindro. Dessa vez, incrivelmente, consegui dar cinco tiros nele. Congelados e errei um. Ah, mas é verdade. Essa Magno tá mais fraca que a outra. Entro para o último cilindro. Consegui mais quatro tiros congelados. Mais um descongelado e errei um. E acabou os cilindros e o Verdugo não morreu. Quê? Ah, só mais um tiro e ele morreu. Passamos aqui 20 balas de Magno. 15 com o Verdugo congelado. E três com ele não congelado para ele morrer. E errei duas. Sobrando só três balas no Paint. Não precisamos recarregar, ainda bem. Mas a conta não é muito certa, porque as duas Magno estão em Fire Powers diferentes também. Mas fazendo o teste com o treino com a Magno mais forte, com o que os congelados precisam para morrer. E ele morreu com 16 tiros. Ok? Não vou estar muito a fundo, por quê? Mas claro, aqui foi só testes. O oficial foi indo embora sem usar nenhuma bala aqui no Verdugo, que não é necessário matar. E aqui nesse mercador eu vendi tudo o que eu não precisava. Todas as balas de tesouros, etc. E consegui deixar as duas Broken Butterfly a 20.0 de Fire Power. Daqui passamos pelas minas do castelo. E uso esse famoso glitch para passar mais rápido. Mas não precisamos gastar uma única bala de Magno aqui. Ah, e bem aqui temos balas de Magno. Cinco delas. E agora, os dois e os gigantes. E derrubo um dos gigantes na lava, obviamente. Arioso, o gigante. O que sobrou, eu dou tiro somente na cabeça, que é onde ele leva a maior quantidade de danos. E no quinto tiro, ele se atordou. Para não recarregar, equipa outra Magno e acertar o gigante na plaga o máximo possível. Mas aqui eu errei o tiro. Bom, vamos atordoá-lo de novo, né? Como eu errei alguns tiros na cabeça, somente com 6 tiros eu consegui atordoá-lo dessa vez. Como deu errado, eu estou testando. Eu recarreguei aqui. E como eu imaginei, somente mais um tiro. Ele morreu, cara. Filha da mãe. Então laveou tudo de novo. Derrubo na lava. Cinco tiros na cabeçola do gigante. E atordoou. Agora acerta quatro tiros na plaga. Três assim, ele vai se atordoar. E aí, outro bem aqui. Perfeito. Então com um total de nove tiros, derrotamos um dos gigantes aqui. Ótimo. Agora, no vestidores, é aquela coisa. Eu não vou gastar uma única bala de magno aqui. Eu só tenho que dar sorte de conseguir passar por todos eles correndo por esse cenário. O que é deveras difícil. Mas uma hora eu consegui. Nesse mercador já conseguimos ter a tunagem de 24.0. Mas eu não tenho muita grana. E pode ser que eu precise de mais de capacidade pra frente. Então continuei avançando. Ah, não deu tempo. Caraca, levei um combo aqui. Que isso. E na outra vez, esse otário me engarrou de novo. Sai fora. E claro, isso tem que ser um único tesouro. Precisamos de dinheiro. E aqui não precisamos gastar nenhuma bala. Então é só pegar a chave e sair do vazado desse lula da motosserra. Claro, sem nunca deixar erva amarela pra trás. E agora só sair vazado desses todos os ganados aqui. Agora nesse teto aqui não tem jeito senão usar exceções em objetos. Valeu, Red Knight. Aqui eu sei que é um objeto, mas como eu tomo uma bala só, usei a Magnum. E aqui eu quero usar o Glitch. Porque, mano, não. Não dá pra eu ir com a Magnum aqui, né? Então eu uso o Glitch aqui. Beleza, mano. Conseguimos passar tranquilamente uma bala só. Robô Falazar. Aqui também dá pra passar sem usar nenhuma única bala. Mas o difícil é passar sem danos. Aqui você leva muito dano se for passar assim. Mas eu já sabia e tava com as ervas preparadas pra isso. E depois de conseguir passar, agora é o Quick Time Event. E daqui vamos para a Torre da Morte. Aqui no início não precisamos gastar uma única bala até chegar no elevador. Estamos com 6 balas no pente e 27 no inventário. Até que está uma boa quantidade. Oh, cara tá bom, maldito. É que nós estamos obrigados a derrubar os vermelhinhos do elevador aqui. Nós não conseguimos passar, então temos que, obrigatoriamente, usar balas de Magnum. Só tem esse problema aí. Os arqueiros, eles não são obrigatórios, mas atrapalham demais, cara. Ah, tava sem bala no pente. É, os arqueiros enchem muito, muito saco aqui mesmo. Agora olha esse tiro que da hora. Pegou os dois e o bombeiro lá atrás. E claro, o meu objetivo aqui é passar com a menor quantidade de balas de Magnum possível. Mas já sabia que aqui seria perrengue. E mano, a 20.0 os ganados estavam tancando o tiro. Olha só, eles não morrem com um tiro só. Esses vermelhinhos estão muito fortes. Então eu decidi voltar o meu save, galera. Sim, eu voltei o save. Para voltar nesse mercador aqui e tunar a Magnum para 24.0 as duas. Não tem dinheiro? Dá um jeito, eu vendi as coisas e consegui. Aí tive que passar com o robô salazar de novo. Tudo de novo para chegar até a torre da morte. E aqui estamos. Au! E deu certo! Eles não tancam mais o tiro. Agora levou o tiro, morre. A não ser se nascer plaga com esse otário. E as tentativas continuaram. Por um bom tempo, na verdade. Tentei aí vários retry, como vocês podem ver, super acelerado. Só para ter uma ideia. Mas cara, os arqueiros estavam me enchendo muito. A paciência! Preciso de matá-los. Olha esse, atravessou o tiro. Mas aqui já comecei a desperdiçar tiro. Olha isso, um montão de tiro. Mas eu priorizo acertando mais de um ao mesmo tempo. Olha assim, ajutei um monte. Toma! E eu de verdade ia dar retry, mas... Essa foi a última bala do paint. E nela, o elevador conseguiu subir até o último andar. Claro, somente com um ganado vivo aí que eu deixei aí, né cara? Não preciso mais matar ele. Tchau. Então usando 10 balas para fazer o elevador. Com certeza dá para usar menos, mas... Tá ótimo, só usei bala do paint mesmo. E aqui do mapa já ganhamos mais 5 balas de magno. Caraca, estamos acumulando. Infelizmente o mercador não tem tonagem de capacidade. Mas tá bom, tem reload? Vai. O que nos obriga agora no Salazar a recarregar a nossa magno. 10 balas a menos no inventário agora. É por isso que eu estou economizando tanta bala, cara. Eu nem sei quantas balas de magno vai ser aqui no Salazar. Vamos lá então. Eita. Fica aqui no cantinho, espera ele abrir a carapaça. E ó, mete o tiro nele. Deu para dar 4 aqui. Ótimo. E agora eu vou repetir todo o processo. Dando mais 4 tiros. E beleza, agora vamos para a próxima negativa. Ó lá. Bocão 1, 2, 3, 4. Ele morreu na décima bala certinho, cara. Não precisei nem recarregar ele de novo. E o último mercador ainda não tem a capacidade para tunar. Vamos ter que ir para a ilha assim. Pois bem, chegando aqui na ilha, essa primeira parte também não precisamos gastar nenhuma única bala de magno. Opa, e tem mais 3 aqui em cima. Então é só fugir, juntar os espelhos e vazar. E eu vou correndo até chegar no primeiro mercador da ilha. Que é esse mercador muito especial. Porque ele tem uma nova magno. A Killer 7. E claro, podemos usar ela porque a experiência é só magno. Não só a Broken Butterfly. Ela já vem com 7 balas e a 25.0. Puts. E agora também temos a capacidade das Broken Butterflies finalmente para 12. Tunamos a 2 ganhando 14 balas. Daqui eu decidi voltar porque vamos precisar de dinheiro. Então temos que pegar esse tesouro aqui do gato. Como posso usar faca de objetos? Eu estourei o barril na faca. Peguei o tesouro. Não sei como não vai ver esse dano. E vazei. Adios. Estamos simplesmente com esse inventário apelão aqui. No total temos 52 balas de magno à nossa disposição. De 24 e 25.0. Puts. Nessa área, lembre-se lá embaixo pegar o tesouro, obviamente. E a erva amarela. Eu adoro erva amarela, véi. Pra mim são tesouros. Claro, formar uma graninha no stand de tiro. Outras armas e objetos. Então pode. Fiz todos eles aqui. E ganhei 15 mil, 25 mil, 35 mil e 50 mil. Bom, nessa parte também somos obrigados a usar a magno, né? Porque temos que matar esses ganados aqui. Então, tchau. Mas o cara tancou. Puts. Então eu coloquei a mais forte, a Killer7. Mas aqui aconteceu algo muito esquisito. Primeiro eu errei a cabeça do cara ali. Tranquilo. Mas, ah... O que foi isso nesse tiro aqui? Nem tinha percebido que tinha explodido. Olha só a minha reação quando apareceu os arqueiros. O que foi isso? Mas lá fui eu de novo. É, o cara tanca o tiro na cabeça. Fica da mãe. Mas o segundo não tanca. Ele já explode lá dentro e mata todo mundo. E aparece os arqueiros. E já pega os arqueiros. É isso que eu gosto, véi. Com mais dois tiros, já eram. Quatro tirinhos foi aqui. Reloginho. E primeiro o Regenerator. Mas como não é obrigatório, eu fugi. Não vou matar o Regenerator, né? Bom, vou matar pra vocês verem quantas balas é. Que ele morre. Bom, então bora começar. E aí, no décimo tiro, ele morre. Sobrando somente dois. Mas eu dou retry que foi só pra testar mesmo. Do resto, eu só fujo. Pego o scope em vermelho. Mas, porque vale 10 mil em dinheiro. Mas não precisa matar o Regenerator. É só esperar um tempinho que a porta abre. E aí você faz. E daqui a próxima parte obrigatória é o Iron Maiden. Mas antes de enfrentá-lo, eu vou para o Mercador primeiro. Tem um Mercador bem aqui. E nele eu tô no Firepower da Killer7. Para 30.0. Mas como eu tenho três balas, não tô na capacidade ainda. Dou-lhe três tiros de 30.0. Ficando com zero balas no pente. E agora eu continuo com a Broken Butterfly a 24.0. Estou necessitando mais nove tiros de Magnus. Três tiros de 30.0 e mais nove de 24.0. Esse cara é forte. Daqui vou e salvo a Ashley. Fuge dos ganados, sem necessidade de usar Magnus por aqui. Nem aqui também, mas prepare os retrys porque é difícil passar aqui sem usar nada e não morrer. Mas claro que o Marta Reset reseta tanto que uma hora sempre consegue. Deixar um dos Iron Maidens, passa correndo. Mais uma parte que é um saco passar correndo sem matar ninguém aqui. Mas talvez conseguimos? O problema é que deixando aqueles caras vivos, quando você desce aqui nasce um monte de ganados e eles vêm atrás de vocês. Cara, fica muito complicado. Quer saber? Morram esses primeiros caras aqui. Não é possível? Você tancou o tiro de 24.0? Agora com aqueles ganados fora do caminho, podemos fazer um glitch aqui com a Ashley. Que é esse daí basicamente de ficar mirando nela ali pra ela não descer. E pra funcionar ela não pode ser parada. Tem que estar no follow me. Você tem que ficar mirando nela e indo pra trás pra ela nunca descer ali. E chegando aqui, você pode libertá-la. Aí os ganados vão spawnarem, porém ninguém vai encher o saco. Eles não vão reconhecer o Leon nem a Ashley. Vão ficar ali paradinhos. Você pode usar a bola de ferro quantas vezes quiser e vazar. Adiós, Regenerators. Um mercador. Estamos com a Clear 7 com 0 balas. Então vamos tornar a capacidade da mesma. Ganhando 10 balas. E agora vamos para o caminhão, cara. Não faço ideia de como vai ser essa parte aqui. Pois tem muitos ganados e tem um caminhão que são obrigatórios. Vão ter que usar algumas balas de máquina. Se assim, use o máximo possível. Mas aqui deu muito, muito. Acertaram a Ashley, filhos da mãe. Aqui eu uso o último tiro da primeira Broken. Agora bora para a segunda Broken. Como são balas do Pente, eu não preciso ter muita dó em gastar. E claro, sempre procuro acertar o máximo de ganados possíveis juntos. E lá vem o primeiro, o Camin... Ai. Acerte ele e os ganados juntos. Droga, não foi no caminhão. Ah, mais um tiro. Dá uma raiva quando não sincronizam, cara. Acertei só um aqui. E lá vem o caminhão novamente, né. Mais um tiro nele, então. Ah. Mate. Ótimo. Até aqui havia gastado 8 tiros. Mas achei que dava para melhorar ainda. E dei retruai. Como eu sou, né. Então lá foi eu tudo de novo para ver se eu conseguiria gastar menos balas. E no final das contas, agora gastei 9. Parabéns. Ainda apanhei mais pelo jeito. Mas bora sim mesmo. Relaxa que deu checkpoint. E aqui, claro, não precisamos gastar uma única bala. É só subir aqui, ativar a alavanca, derrubar os ganados e descer aqui. Pronto, aqui deu checkpoint. Agora a segunda fase do caminhão. Que é basicamente a primeira coisa da primeira fase. Tentaram dar tiros sincronizados para matar mais de 1, 2, 3 ganados juntos. Ih, rapaz, que vacilo. Opa, sincronizou o joelho. Boa. E assim, fui indo, tendo me pegar o máximo possível com o mínimo de tiro. E aqui, esgotei a minha última broken butterfly. Não tem jeito. Bora para o Clare 7. Morra, placa. Cara, dá uma dó ver nos tiros indo embora, mas não precisa me preocupar tanto assim. Pois ainda temos tunagem de capacidade. Ai, errei um. Tá, talvez dê para melhorar. Nas tentativas, tem hora que eu vacilei e recarreguei a arma, cara. Isso aqui é um pecado. Quem manda me agarrar? Cai no chão. Isso, ciclo nos joelhos, valeu. Triple kill. Triple kill. Não devia estar no Zé. Mais um double kill. Acabou a bala aqui para o Clare 7. E eu não quero matar somente um, cara. Deve esperar o momento exato para matar mais de um. Ah, não teve jeito. Tchama. Pelo menos o último foi uma double kill. E agora só mais um tirinho de Clare 7. E passamos daqui. Com 13 tiros de broken butterfly. E 3 de Clare 7. 16 tiros no total. As broken, por enquanto, estão inutilizadas. Não temos capacidade nem para a Killer 7. Para tunar. Mas está de boa. Nós temos 7 balas no pente. Opa, din din. Só que passamos pela luta de peixeira contra o Krauser. Padrão. E chegamos no mercador do Trace. Onde temos capacidade da Killer 7. Mas estamos com 7 balas no pente. Mas como eu não quero recarregar de jeito nenhum a Killer 7. Para não gastar as balas que estão no inventário. Achei melhor tunar. Ganhando assim mais 7 balas. Sendo que poderia ganhar potenciais 14, né. Vamos fazer aqui. E eu vendi tudo que eu tinha. Todos os tesouros estão só com 62 mil. Pois bem, agora vamos para o 3. Primeira fase do 3. Não precisamos usar nenhum tiro de magno nele. Lembrando. Somente quebrar os objetos. Aí podemos usar a faca. E também a Red 9. Como exceção. Que de resto é só fugir do U3. Ficar esperto. Para não levar nenhum dano. Que você consegue passar daqui. Sem precisar atacá-lo nenhuma única vez. E aqui temos. 5 balas de magno. Mais 5. E daqui vamos para a batalha final contra o U3. Com a Killer 7 a 30.0. Bom, o U3 sempre se atordou com a magno. Então acaba que não é uma batalha difícil. Toda vez que você atira nele. Ele se atordou. E com 11 tiros. Ele erra sua segunda fase. Que é exato os metade do HP. Então em teoria ele morre com mais 11. E agora ele começa a entrar debaixo da terra. E aqui igual o Vitoris Mendes. Eu dei um tiro nele e no barril. Ao mesmo tempo. Vai levar o dano do barril. E da magno. E aqui descia o sarrafo. Aproveitando que ele está enrolando aí. E agora no tiro número 19. Tento mais uma vez pegar ele e o barril. Mas ele morreu na hora. Deve ter conferido se o barril tinha pegado. Mas como sobrou duas balas no pente. Eu dei um retry para ficar com zero balas no final. Primeiro tiro eu acerto ele e o barril. E dessa vez como ele levou o dano do barril. Somente com mais 9 tiros. Ele se atordou ele na segunda fase. Com 10 balas. Ah e menos 6 balas no limitário. Porque eu recarreguei bem aqui. E fiz a mesma coisa no segundo barril. Que dessa vez no tiro número 18. U3. Morre. Sobrando apenas uma bala no pente. Perfeito. Porque eu guardei para o boss mais difícil daqui. O besouro do R4. Ele está com o tiro de Killer7. Esse aí realmente tem meu respeito. Mas a partir daqui passamos por alguns ganados. E temos esse último mercador aqui. E esse é um mercador importantíssimo. Porque ele libera os últimos upgrades das Broken Butterfly. Que são caríssimos. Então aqui eu vendo todos os tesouros restantes que eu tenho. Então eu me desfaço da Killer7. Adios Killer7. Foi bom enquanto durou. Ganhamos 140 mil. Dinheiro suficiente para tornar o último Firepower da Broken Butterfly. 28.0. E também o seu reload speed. Liberando assim o exclusivo. Que meus amigos deixa a Broken Butterfly com 50.0. Não só isso. O exclusivo também enche o pente de balas. Ganhamos assim mais 12 balas tranquilo. Thank you mercador. E é por isso que eu deixei elas com 0 balas. Porque eu sabia que o exclusivo iria encher de volta a capacidade. E com 50.0 não precisamos mais de 30.0. Por isso vendi a Killer7. Também para conseguir o dinheiro do exclusivo. E daqui vamos para a batalha contra Krauser. E só que temos mais 3 balas de Magno. Nessa primeira aparição do Krauser. Não precisamos gastar uma única bala. É só vir aqui no portão. Acioná-lo. Sai a Krauser. E fazer o Krauser de idiota desse jeito aí. Que ele fica subindo e descendo sem conseguir te pegar. Que depois de um tempão assim. Demora um pouco mesmo. O portão se abre automaticamente. E daí sim podemos vazar correndo para a sua primeira batalha. E aqui sim estamos obrigados a derrotar Krauser. Pois bem. Depois de ele descer. Você tem que beitar um ataque dele com a faca. Depois de ele errar. Um tiro na cabeça dele. Fácil. Que é 50.0. Um tiro ele arrega e vai embora. E agora para estar correndo os robozinhos. Ir para a batalha final do Krauser. Nessa área temos mais 3 balas de Magno. Estando com um total de 29 balas. E agora para a sua batalha final. Para maximizar os danos. Não acertá-lo somente na cabeça. O jeito mais fácil é depois dos ataques. Dessa forma aí que vocês estão vendo. Aqui. Errei uma. Aí derretrai. E continuei com a mesma estratégia. E no sexto tiro. Eu errei. Mas no próximo. Ele morreu. Com 6 tiros na cabeça. 50.0. Está potente. Mas e no corpo? Quantos tiros ele morre? Vamos testar. Então dessa vez. Somente tiros no corpo. 100 tiros na cabeça. Para testarmos com quantas balas de Magno. Krauser morre. 11 tiros já foram. Tive que recarregar. E no tiro número 12. Ele morreu. Então Krauser morre com 6 tiros na cabeça. Ou 12 no corpo. Pois bem. Agora vamos na cabeça sem errar. Para começar a acertei 4 sem errar. Oh shit. Agora falta apenas mais 2. 1. 2. Perfeito. Dessa vez sem errar. Passamos assim do Krauser com 6 balas de 50.0. Ah e nem vem que o Krauser não leva dano para essa facadinha aqui. E daqui. Vamos para a área da guerra. Na primeira parte da guerra não precisamos usar uma única bala de Magno. Pega o Mike para ajudar. Saia correndo. Tenha ervas para usar. Porque muito provavelmente vai levar dano. E está tudo certo. Que diabos nessa explosão? Eu não sei. Ah. Use e abuse dos Retro Eyes aqui. Agora a segunda parte que é um pouco mais complicada. É por causa dos caras da Minigun. Se quiser passar sem gastar nada aqui. Você vai morrer algumas vezes com certeza. Mas o cara que queremos matar aqui. É esse cara da Minigun. Porque ele dropa 5 baletas de Magno. Stonks. E daqui depois de ser metralhado. Vou para a alavanca. Saio correndo e vou para o outro lado da alavanca também. Ativo ela. Mais vacilo e morro. Até depois de ativar as alavancas. Durante o caminho para a porta. Então quer saber? Eu me irrito e desejo matar os caras das Miniguns aqui. Na real não preciso mais economizar tanto. Estou com muita bala no inventário. Estou com 50.0 aqui capaz. Já pego aqui a bala de Magno que dropou. Pronto. Ainda saiu no lucro. Não faça isso. Ah. Ele fez. Mas pois bem. Assim eu ativo as alavancas. E agora finalmente com os caras da Minigun mortos. Consigo ir embora. Cara, está vendo essa bala de Magno aqui? Eu esqueci ela para trás. Só percebi aqui na edição. Chegando então nessa parte aqui. Que temos que ativar o cartão. Os botões, etc. Temos o toquinho vermelho que é obrigatório. Então eu mato ele. Pego o cartão. E a primeira coisa que eu faço é colocar o cartão no seu devido lugar. E ativar os dois botões. Au. Não precisamos usar nenhuma bala de Magno aqui. Ativo o primeiro botão. O segundo botão. Faca o meu jaz. E agora é só correr. Vazei. E agora chegamos no último mercador do game, galera. Aonde eu vendo, sim. A Broken Butterfly com 50.0. Que vale 244 mil. Porque eu vendo ela. Porque eu só tinha uma única bala no pente. E com esse dinheiro eu turno a minha outra Broken Butterfly no máximo. Conseguindo o mesmo exclusivo de 50.0 e mais 12 balas. Ultra Mega Stonks. E é loucura ver como que balas de Magno começam a ficar mais abundantes no decorrer do game. Estamos com literalmente 45 balas no inventário e 12 no pente. Com um total de 57 balas. Com uma Broken de 50.0. E daqui vamos para o boss final. Um tiro no olho da pata. E um tiro no olho central. E agora só repetir o processo para todos os olhos. Um na pata e um no olho central. Outro na pata e outro no olho central. Patinha. Olho central. E fazendo esse processo cinco vezes. A Ida já joga a Rocket Launcher especial. Marcando metade do HP de Saddler. Claro, não vamos usar. Putz, errei. E levei. E agora explodiu o último olho da pata do Saddler. Ficando com zero balas e recarregando a Broken. Agora somente tiros no olho central. Porque até quando ele levantar, ficou com o olho central aberto. E o tiro é tão forte que ele nem se atordou a mão. E como já era de se imaginar. Saddler rapidamente é derrotado. Com um total somente de 18 tiros de Magnum a 50.0. Sendo seis desses tiros nos olhos da pata. E o resto no olho central. E como eu errei uma bala. Ficamos com 19 balas a menos. Eu esqueci de pausar para mostrar. Mas o nosso inventário estava assim antes da batalha de Saddler. Mas basicamente sobrou isso. Oito balas no pente. E 33 no inventário. Desde o início eu sabia que. As presas das Magnums. O desafio seria conseguir as balas. Os bosses não seriam um desafio tão grande. Mas sim os obrigatórios pequeninos. No começo da vila foi desafio. Porque não tínhamos bala de Magnum lá. Tinha que dropar totalmente na sorte. Mas a partir do castelo. Começou a ficar mais de boa. Porque começa a ter alguns caixotes com Magnum. Pelo cenário. Na ilha piorou. Tem até que bastante Magnum. E como eu economizei ao máximo. No final acabamos com muitas balas ainda. Muitas das exceções. Por exemplo com a Red 9. Acho que não precisaria. Poderia usar da Magnum mesmo. Mas foi uma experiência interessantíssima. E aqui temos a tela final. Dessa jogatina. Então. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Para ajudar na meta de 500 mil inscritos. Que estamos quase lá. 500 mil é um número surreal mano. É inacreditável que estamos chegando aqui. Então se você está vendo isso e não é inscrito. Ajude aí se inscrevendo. Para receber as suas experiências e vídeos como esse daqui. Não esqueça de ajudar compartilhando. Beleza? Se você quer ajudar o canal. Verifique a loja de camisetas na descrição. E claro. Não deixe de seguir na plataforma de lives Trovo. Beleza? Link também na descrição aí. E obrigado Next Level pelo patrocínio. Então é isso. Master falando. Se despedindo. Beleza? Falou. E é nóis. E até mais. Tá. E aí Obrigado.